Aqui o braço do Magisk, a informação também é adquirida, 10 segundos no relógio, precisa de mais uma! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. 9 on 1, Shelby Drive, look alive, look alive. E aí, o Brasil. Eles só têm um kit e um smoke no jogo, mas há um molotov na mão de Coldzera, e Fallen está assistindo o ângulo. E aí, o molotov está sendo derrotado, e isso é onde o smoke deve ser usado, e Device vai ter o outro lado para Fallen. Só quando MIBR pensava que essa round era segura, as coisas estão passando horrível. Mas Coldzera, com dois, está sendo derrotado por Device, que vai manter a bomba. E aí, ele vai ter o defuso, Estralis vai ter o claspe, mas Taco. Ele vai ter o leio de Aide, ele vai ter o o do de Dupree. Device e Zepex vão ter o algo que realmente lembrou. Molotov estávendo, só que não está no lado, estávendo o lado da Sight. Ele vai ter o Zipex para o Zipex para o Zipex. Ele vai ter o wall-bangável posição agora. 15 segundos, Fallen está sendo derrotado, e Zepex vai ter o Zipex. Device vai ter o Zipex, vai ter o Zipex e vai ter o Zipex. Device vai ter o Zipex e vai ter o Zipex. E aí, vai ter o Zipex e vai ter o Zipex. E Estralis regained a two rounds. E ele stalled them for a good 20, 30 segundos, did plenty of damage to Phelps, and additionally, Estralis now have a very healthy set of grenades. Yeah, for this much time, look at how many ways they can stall. Three smokes still, three Molotovs as well. This is... MIBR is nowhere close to being out of this one. Going to start moving up, but they have to start moving a little bit faster. Phelps with low HP, might have to just sit back and watch the flank, make sure Device can't come up those stairs behind him. Dupree is alone at the A-Sight. 25 seconds now. MIBR once again running the clock down low. Phelps, is he going to be aware? He spots it at the last second. Doesn't get touched. And this spot, we see it so often go unchecked, and is Fur going to go for it? Look at the time, Vince. Just 12 seconds left. Is damage still being inflicted by grenades? Molotov starting to come down. Fur is going to get the better of Dupree, but it happens to run over. Liquid Fire, and MIBR have done it. It looked like it was going to go the way of Astralis and the Danes, but instead, the Brazilian player. There's another player there, that's the Dupree. Tem que tomar cuidado com ele. Device já crava pelo fundo. Dupree toma um certo dano, mas nada muito significativo. Smoke pra domínio. Device vai avançar. Ele fica ali encostadinho na fumaça pra tentar pegar uma kill e já recuar novamente. Mais uma bang que é muito boa. Ele recua de novo. Arriscou o disparo cego e consegue se esconder. A entrada vai ser pra B. Exatamente, BCZ. A entrada vai ser pra B. O taquinho tá maroto. Tá na maciota. Vem pra cima, Magisk. Pode ser pego de lado. É o que acontece, o taquinho tá demais. O Felpera já levou mais um. É trocado pelo device, mas pega a informação. A C4 vai sendo plantada. Tenta ali o disparo. No varado, o Fer já leva o Dupree. É só o device por aqui. O taquinho já vai cobrar. Já vem pra cima. O Fer tá nas costas. O device vai sendo cercado. Não tem pra onde correr. Coldzera leva aí o ponto. É brasileiro nove a seis. No close angle, the off angle, not one that you necessarily peak first and foremost. Fallen, if he peaks the barrel of his gun, he's gonna let him off at Fallen. Strike, he shall. The affliction begins to spread. It's all on device. Does he have the cure? So far, so good. He's gonna stall more time away. Fallen with his all. Gonna have to land a headshot. Device will not miss. Astralis will pick up a 10. And a 4K for device. This is Kemp Phelps here at A though. Taco and Coldzera to defend the beat bomb site. That's where the hit is coming all along. Astralis have masked this so well. But Fer is getting all the needed information. Perfectly timed peak. Flashy just a stall. Dupree's caught. Spins around. On a swivel and lands a headshot. But Coldzera is holding a lioness. Taco. A full house of frags. And Taco takes the ball for them. Gifting MIBR another lifeline. That poplatch was pretty quick. Realmente, Coldzera tem que escapar. Mas ele vai tentar o marote. Pode pegar uma gente escapando. Leva esse. Mas é trocado imediatamente pelo Glaive. 3 contra 3 agora. Vem no retake. Felpera leva o device. A vantagem é nossa. Tem Smoke ali pro cimento. A C4 já vai sendo desarmada. Vamos que vamos. Vantagem total. Vai garantir. Vamos MIBR do Ninja pra cima deles. 12x12. Tudo igual. O jogo está aberto. BCZ e MIBR. Começa a encaixar o lado do CD. Que retomada de pulsar. Vai rodar pra quem está por ali. É o verdadeiro. Vamos, Falenzão. Eu confio em você. Grava na direção do banheiro. Pega aqui o braço do Magis. Que é a informação também adquirida. 10 segundos no relógio. Precisa de mais uma. Vamos, Falenzão. Sensacional. Já encontrou mais um. Vai tentar. Coldzera aparece. É só mais um verdadeiro. Verdadeiro. Uma máquina. Um monstro. Um deus desse joguinho. Salva o Rauch. Just survive. Even se Zipex gets this bomb plant. It's going to be a three-on-one retake. Call him the Clutch Minister. Call him the Cyborg. Call him whatever the hell you want. He stands between MIBR and Immortality. They must find him in this moment. Flash out into the peak. Nothing forthcoming. MIBR are playing this one very cautiously. A lot of the time, though, has dwindled. Zipex is going to fight in the first, but it's at the cost of 97 health, and the rest has been finished off by Fur. That's one way to deal with the Clutch Master. Blow his kneecaps out. Yeah, but you can see, they were giving him so much respect. They were so slow in getting into that. Marcando. Ali próximo do banheiro dá uma recuada. Quem fica próximo é o Magisk. Continua de Eagle. Aqui o Magisk. Fer Godin. Avançado no banheiro. Vai precisar brilhar, hein? Vai precisar de um highlight ali. Alguma coisa diferente. A equipe do MIBR. Poucas granadas. Nenhum defuse kit. E o Fer vai perdendo a paciência. O Glaive tava marcando. E agora o Fallen. Tenta o marote. 30 segundos no relógio. O Glaive vai descendo. Mas já chama muita atenção ali o Taco. Pela liga. Fallen toma na cara também. É um 5 contra 3. A gente precisa de um milagre. Cai também o Phelps. Vamos ver. Coldzera e Taco agora. Será que dá? 16 segundos. Coldzera tenta marotar. Leva um. Novo impediu o Plante. Consegue. Não! Por uma bala não impede o Plante. Astralis vira o jogo. E confirma. A terceira. O crowd lost their minds. É still a 2-1-3, though. E Fallen's dropped the bomb. Astralis, now. They're in trouble. Taco in a really solid position. So important that Dupree plants up on the coffins. If he's shown anything, he would have been fragged. And it's gonna be going down anyway to the hands of Taco. From the backside. Now Fallen. It's all that remains. The Mages finds their headshot. It was such a strange back-and-forth round, but he was strong. Let's go. O Phelps não pega essa kill. E o Glaive escapa dali. Agradecendo a tudo e a todos. Smoke da areia 2. Smoke da areia 2 ali do Dupree. O Glaive já prepara uma na direção da areia também. Vem a Bang. Mas vai recuando. A C4, hein? Parece que vai ser uma nipada. O Felpera tá de olho. Que bala pra levar o Dupree. Muito rápido o Felpera na abertura ali do Pixel. E agora o Glaive. Conseguiu a passagem. O Phelps não tem essa informação. Mas ele já crava pra pegar. Não viu. O timing pode ser cruel. Mas já tem o Fallen. De olho. Leva esse. A incendiária não. É a Bang primeiro. O Fer no pezinho leva um também. A incendiária na piscina. Fallenzão. Tem uma smoke bloqueando a sua visão. 8 segundos. O Fer ainda vive. Ele tem que ganhar muito tempo por aqui. É pego de lado. 4, 3. Vai ser o último segundo. O Felpera aparece. Como um anjo pra salvar. É ponto do MBR. 5x1. Confirma o seu primeiro. A equipe brasileira. Coldzera. Trying to hold on as long as possible. But again, the whole map. And now look at Zipnix. Just taking liberties. He's in pit. And Taco's stuck out in the open. Smoke's not gonna buy him up anytime either. Taco. Decides to press forward. Especially when you're a player behind. You've gotta take risks. You've gotta take gambles. But Mages. Finds him. Pins him down. Leaving Coldzera. With it all to do alone. War on 3. Heads taken off. Astralis walked to a 9-5 lead. The communication of Astralis has to just be so good that they're able to do. No 3D, mas a incendiária Molotov vai atrasando o seu trabalho. Felpera pega mais um pezinho. Leva os Ipex. Fica na vantagem boa. 5x2. O Dupree. Toma muito dano tentando plantar. Mas garante o plant. Vem o Fer. Toma na cara do Device. 4x2 agora. Vamos, MBR. Não tem defuso e kit. Não tem muito tempo a perder. Valenzão tem mais uma smoke. O Dupree se esconde aqui pelo escurinho atrás do Pilar agora. Device pela piscina. Abang. Pode ser importante pra equipe da Astralis. O MBR. Tem que pegar uma kill logo. Vem Abang também seguindo o Device. O Coldzera faz a troca. E agora? É 2x1. O Dupree dá muito dano. Toma Felpera. Consegue a troca. O MBR. Vai garantindo aí o desarme. Nos últimos segundos. E consegue ainda bem. Pelo amor de Deus. Foi por pouco. Mas o ponto é brasileiro. Vamos que vamos, BCZ. 5 seconds left. They must start going forward. The first is going to be the point man leading up her upside, waiting for the repeek. It would be huge. Dupree holding the angle. There he goes. Dupree now going to get aggressive. Coldzera is going to go down. And Taco, he gets a kill. But there's nothing for him to build upon. Astralis now at 11. Just five rounds away from the grand finals. Where Ente, the Finnish Phenoms, await them. Plenty of smokes to play with. Already seeing that the intent from Astralis is a lot more aggressive when it comes to Banana. But now they're against full rifles. Are they going to respect that a little bit more? That's a brilliant pick to start things off. The Vice Corp with a grenade out. Early doors favoring MIBR. But Majid, the lifeblood of Astralis, is able to shut away one player. He will lose his life in the process. And MIBR still in great shape here around 18. They've got to convert this though. They really do. It's going to be tough. Zipnix is smoked off over towards Far. He's going to love that. Look at Glaive getting aggressive. Just enough damage. Chips away. Let's the fire finish his work. And Dupree is now lying in wait. The AK-47 on the other side of the map. Meanwhile, Astralis is holding off this B-Hit. Phelps, not able to contend with Zipnix and Magisk, the snake in the grass. If he turns this around, he is a goddamn champion. We'll see if he can do it. But they have him trapped. They know what's coming, Astralis. This is a chance. Oh, no, MIBR. They've lost Hakko. That's information gathered. They're pinched. They're sandwiched between two very dangerous Danish lines. 15 seconds coming up on the timer. They're going to be jumping up on the boost. They've stopped the bomb from being planted. Oh, God. Fallen's going to have to try his hand at the plant now. But in doing so, Zipnix rushes to his demise. Magisk is here. Four seconds left. This is going to be the round to Astralis. How has this happened? No other team can do that. No other team has the trust in their teammates. A USP, MIBR, needs... E aí, se numa final de campeonato. Se você foi esse, realmente eu falo que ou você é um gênio ou você é um louco. E aqui o Alu pra pescar o eletronic. Pra buscar esse abate. O seven também derruba o Ennord. A equipe da Ace fica agora a dois fregues pra chegar na final. E agora a momentação. Já caiu o Zipnix. E agora tudo nas mãos do Zeus 1 contra 5 23 segundos E a equipe da Ence histórica A classificação Para a grande final do Major É realça o Major 16-14 Quem imaginava a Ence Chega para a grande final do Major E desbanca E faz um favorito Passou pela Liquid Passou pela nave E agora vai esperar Ou o vencedor de Astralis Ou a equipe da MIBR Mas já está lá A Finlândia está em festa Sabão